Sabemos o que precisamos fazer. Máscara do Neo parecia confiante enquanto comentava sobre a grande decisão da Copa do Brasil num Fla-Flu que será histórico. E o calendário do Rubro Negro não é nada, nada fácil. O time acabou de perder para o Milionários por 2x1 e agora já tem o primeiro jogo dessa decisão de Copa do Brasil. E no meio do primeiro para o segundo, mais uma decisão contra o Cobreçal na Libertadores. O fato é que ao final desse episódio saberemos se todo o nosso esforço vai ter dado certo ou não. E não podemos esconder do torcedor que a gente tem que ir com força máxima para o primeiro jogo. Mando de campo é Rubro Negro no Maraca, tu tá ligado, serão os dois jogos. Vamos começar com o Gerson ali de volante e meia de ligação e eu tenho que botar a número 8 para ele, porém a janela tá fechada. E só dá para mudar os números assim que ela abrir. Galera também comentou bastante para dar mais uma chance para o Ângelo. O Luiz Araújo não tá 100% e o Ângelo tá piscante. Bora com o moleque para o jogo. Falamos ao vivo do Maracanã com essas imagens ultra realistas em 4K com o melhor pet do planeta. Onde tem a Copa do Brasil 100% perfeita e toda desenhada no estilo realismo puro. Se você tá curtindo essa série e ainda quer ter o melhor pet do mercado nas suas mãos agora, já se liga aqui no link da descrição. Além de ter aqui o PES para PES 2021 junto com esse pet, você tem outras opções caso o seu PC não rode. Tem o PES para PES 2017 com o pet, tem o PES para PES 2013 com o jogo e o pet. E também, obviamente, para a galera dos consoles tem muitos option files. E para a galera do FIFA também tem o melhor pet para FIFA do mercado. e é o mais barato com instalação totalmente gratuita no momento que eu tô gravando esse vídeo e ainda instalação e atualizações para sempre. Enquanto os caras estiverem fazendo atualizações para o IFC, você vai ganhar de graça. Tá, mano? Quer mais moleza que isso? Só se tu sentar no pudim, irmão. Já deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos dessa e todas as séries que estão rolando. Olha o mosaico lindão aí do Mengão no Maracanã. Aí o Gerson trabalha lá para o De La Cruz. Já esticou bem no Cebolinha. Tá sozinho Ayrton Lucas. Olha só a marcação do Fluminense. Não veio! Ayrton Lucas! Casca e sapatada do Camisa 6, o lateral canhoto rubro-negro. Jogada ali de, mano, virragem, né? O time do Diniz, vocês estão ligados. Às vezes ele faz um esquema perturbado da cabeça e esse tá sendo um. Deixou o Ayrton Lucas sozinho. Vela Cruz. Vamos tentar, rapaziada. Aí passou, arrasca, domina, já manda para o gol! Ninguém marcou de novo! É gol do Flamengo, do rubro-negro, de Arrascaeta! E só vamos! Olha a jogada aí. Cara, mano, eu sinceramente não estou entendendo nada. A gente está num nível difícil. Mas o time ali e o esquema tático do Diniz, os caras conseguiram reproduzir aqui no jogo também. É um esquema todo aleatório, confuso, que às vezes ou dá muito certo ou dá muito errado. Eu acho que vai dar muito errado hoje. Ângelo. Aí, moleque ligeiro, hein, Santos? Tabelou. Boa bola ali. Wesley já. Pedro, Cebolinha. Cebolinha está passando. Arrasca, viu? Ayrton Lucas. É agora, é no pique do moleque doido. Partiu para cima. Machou espaço, deu essa para a batida do Ângelo. Defesaça. Bola volta no rubro-negro. É o Wesley tentando drible. Mano, não era para isso. Ganha Léo Pereira. Arrascaeta aí com a abraçadeira de capitão. Já meteu um bolão para o Cebolinha. Vai pintar. De novo, mano. Vai tomar banho o goleiro do Fluminense. Essa bola do Arrascaeta deixou ali sozinho o Cebolinha na cara do goleiro. Felipe Alves está em grande fase e está segurando que seria já o segundo. Bola na área. Voltou no Gerson. Emendou para o gol. Um foguete. A gente está amassando o Fluminense. O mando de campo é nosso, apesar dos dois jogos serem no Maraca. Mas vocês estão vendo que a torcida é gigante, né? A maioria é nossa. Segundo tempo. A gente não mexe por enquanto. O Fluminense vem com o cano. Explodiu. Voltou no Terence. Rola para o Lima. Vai tentar passar. Arrasca todo mundo ali. Pressionando para tomar. E tomamos. Mas o Wesley. O cara bateu nas costas. Volta com o Mengão. Aí ficou difícil, mano. O Flamengo deu uma recuada. Apesar da gente não ter recuado na seta. Vem o chute do cano. Rola no Ângelo. Tem o Wesley passando. O Ângelo vem para o meio. Prefere devolver no lateral direito. Cruzamento para o Pedro. Lei do Exé. Gol do Flamengo. Gol de Pedro. O artilheiro em reverência. E bota a bola lá na rede. Dentro da rede do Fluminense. O time está amassando. Cruzamento do Pedro. Para o Pedro. Nas costas do Felipe Melo. Cara, defesa do Fluminense está entregue nesse primeiro jogo. Eu espero que o segundo seja nesse esquema também. O Tricolor tenta responder. A gente ainda está mantendo a mesma formação. Olha o chutão do Terence. Cara, foco na missão, Rossi. Vamos que vamos. Tentou ali no Pedro. Bola não chegou. Fabrício Bruno. Apertou. Vai tirando de qualquer maneira. Léo Pereira. Essa bola morre em escanteio. E a gente vai botar gás, né? Também poupando aí. Próximo jogo é Libertadores. Vai BH. Vai Gabigol. O Ângelo eu vou manter, velho. Ele está 100%. E a gente mexe ali no meio. Eu posso colocar o Pulgar para dar uma resposta para a defesa, né? Dar uma recuada aqui. Deixa só o Arrasca armando. Se bem que a gente realmente vai ter que buscar, mano. Tem que ter um meio atacante e pelo menos um. O ideal seriam dois. Mas tem que ter pelo menos um nesse time para ser reserva. Vou sacar também o Wesley. A gente bota ali o Varela. E o Vina também no lugar do Ayrton Lucas. Aí vem bola cobrada fechadinha na Muvuca. Sobrou, bateu. John Arias para no Rossi. Cara, é difícil, hein, mano? Fluminense mandando posse de bola ali. A gente doidinho para tomar essa, mas não consegue. Mengão vai vencendo 2x0. Vamos em busca do terceiro, quem sabe agora. Roubou essa bola o Speed. O BH. O dono da velocidade. Já dispara, já bota na frente. Acelerou. Olhou e falta nele. Na hora do cruzamento ali. E é para cartão vermelho, hein. Eu daria vermelho, mano. Na boa. O Manuel chegou igual um cavalo ali, ó. Travinha da chuteira no calcanhar. Trava alta ainda. O Gartan na cobrança. Vamos meter ela com curva ali na baguncinha. Quem é que sobe? Fabrício Bruno para de novo no paredão. Felipe Alves, o terceiro do Mengão. Ficou madurinho. Arrascar. Vamos lá. Cobrança fechadinha com curva. Felipe Alves soca essa bola. O Mengão pega a sobra. Tem lance, hein. Tem lance. Se caprichar ali. Pode dar vermelho. Sequer vai dar cartão amarelo, mano. Arbitragem aí eu vou te falar, ó. Cara, o Alexander atropelou. Carregou o Puga na bola. E nada. Vamos lá com Arrasca na cobrança. O Dela Cruz é o melhor batedor, mas já saiu. Então vem Arrascaeta na batida. É caixa. É gol do Flamengo. Gol de Giorgian de Arrascaeta para o Mengão. Olha aí, mano. Sem chance, irmão. Aquela bola que cai, mas cai com veneno lá no canto baixo do goleiro. Zero para eles, três para a gente. A gente vai ficando com uma mão na taça. Aí o John Arias. Dominando para o Fluminense. Meteu o cruzamento. O Flamengo já tira. Esticadinho ali para o BH. Gabigol. Olha quem passa. O Ângelo está pedindo. O Gabi mete um três dedo bonito. Só faltou um pouquinho mais de força. Sobrando ainda com o Rubro Negro. Está perrado, mano. O Varela errou tudo agora. Toma à frente o Mengão. Aí o Pulga. Boa. Adianta com o BH. Errou. Volta de novo. Só vai, Mengão. Só vai, Mengão. BH passou. E, e, e. De cavadinha. Eu jurava que o Felipe Alves ia chegar para o Abafa. Está terminando o jogo. Deixa mais um ataque, juizão. Bom, fim de papo no Maraca. Mando do Flamengo. 3x0. O Diniz, mano. Escalou o time mais bizarro. Bizarro. Tinha espaço pela ponta. Tinha espaço no meio. Eles não tinham contra-ataque. Cara, o jogo perfeito para a gente. Escalação horrorosa dele. E aí, ó. Mister Crack Mascarado Neo. Já vai dar sua entrevista. Bora decidir, manos. Bora decidir no Maracanã. Cobressal. Terceira rodada. A vitória aqui é mais do que fundamental para a gente ter uma cabeça tranquila para administrar a vantagem contra o Fluminense no próximo jogo. E temos ali a volta do Léo Ortiz. Tem lesão ali do Fabrício Bruno. Ele está fora desse e talvez do jogo da final contra o Flusão aí na Copa do Brasil. Vamos com a Rasca. Ele vem para a batida, meteu uma curva de La Cruz. Não chega. Mas e a sobra? A sobra é todinha nossa. Wesley tocou para dentro da área o Ayrton Lucas. Mas errou feio. Mais uma bola tocada na bagunça. Vai chegar para fazer um a zero. Cara, uma bola boba ali na área com dois marcando. Trabalha essa bola. Vai lá no Pedro. Já fez o giro. Rolou. Luiz Araújo. Abriu o jogo para o Wesley. Ficou marcado. Não tem espaço. Volta no De La Cruz. O Uruguai. O fintou bonito. Preparou. Soltou. Bum. Bá. Mais de canhota. Ela vai longe. Vem o pulgar. Sai com a Rasca. Tranquilo. Bota no chão. Ayrton Lucas pode trazer ela para o meio. Marcação veio. Passou no facão. É no Luiz Araújo, velho. Não era no Wesley, não. Mas deu certo ainda. Bateu para o gol. Explode na defesa. Era no Luiz Araújo o primeiro lance. Vai mais uma tabela rubro-negra. Wesley. Pedro. Pedro. Não dá rede. A sobra dá. Dá cobre sal tirando, velho. 1 a 0 o primeiro tempo no Maracanã. E o Wesley está... Nossa. O Wesley está mortinho, mano. Está mortinho o Wesley. O Wesley salva. A bola volta ainda com o time chileno. Marcação está em cima com o Léo Ortiz. Cara, a gente tem que mexer no time urgente assim que essa bola sair. A Rascaeta adiantou essa bola. Soltou uma pedrada. A bola passa à esquerda do goleiro. Está na hora da gente mexer nesse time que está morto, hein. Gabigol, Ângelo. Vamos mexer. BH. O ataque inteiro. Está ali cansado. A gente vai botar quatro atacantes, mano. O mano tirou a Rasca, bota o Carlinhos, dá a abraçadeira para o Gabi. Carlinhos e Gabi lá na frente, mano. Vamos ver se vai dar bom. Tem bola à frente. Vamos chegar aí, Tua Rossi. Pega suave, mano. Já bota o time total no ataque. Quatro atacantes. A gente manda zagueiro também lá para frente. Aqui o Bruno Henrique. No De La Cruz. Gabi. Já olhou. Meteu um bolão. Nossa, mano. Bola muito forte, cara. Ganha ali Carlinhos. Já toca no Varela. Está o time inteiro descansado aqui na frente. Um dos descansados é o Gabi. Meteu um bolão para o Ângelo. É agora. Vai, Ângelo. Linha de fundo. Rolou para trás para o Gabigol. Bate para o gol, Gabigol. Dominou. O cara tomou a frente, velho. Está dominando o Gabi. Escapou da falta. Meteu essa para o De La Cruz. Ajeitou. Está no Ângelo. Vamos para cima, Ângelo. Vai para cima. Acha espaço, mano. Não tem espaço. Os caras marcam tudo. Os caras fecharam a grande área. A gente perde a segunda na Libertadores e está que nem o Flamengo na vida real. Uma situação difícil para conseguir a classificação. E agora, ó. Nosso grupo, mano. O cobre sal nos passou. A gente saiu do G2. Está tudo embolado. Faltam nove pontos. A gente pode chegar a 12 ainda. Dá para lutar pela liderança. Mas o negócio é passar. Se passar, já está bom. Lado positivo, temos a volta do cara, né? Fabrício Bruno. Hoje foi o episódio do Maracanã, hein, mano? Os três jogos até agora no Maraca. Bola rolando. São três de vantagem. Não é possível que a gente vai deixar escapar isso. Se jogar o futebol contra o cobre sal, aí se prepara. Já tem bola lançada aí para o Germancano. Chegou. A gente bloqueia nada. O chute para o Renato Augusto. Vamos, 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 vamos. Linha de fundo. A Rascaeta pediu. Recebeu. Está de frente o De La Cruz. Bola para o Uruguaio. De Uruguaio para Uruguaio. Tabelinha na moral. Batida na trava e na trava e na outra. Aí na rede. É gol do malvadão. De La Cruz. Quatro agora, hein? Agora vai ficar difícil. Se já estava difícil para o Fluminense. Nessa tabela Uruguaia. Aí, mano, esquece. Olha só onde a bola foi, moleque. A Rascaeta pintou na moral. Limpou o lance. Que bolão para o Cebolinha. Vai pintar o segundo do Mengão. Cebolinha. Cebolinha. Ai, eu tentei tirar do goleiro. E o Teran dispara. Tem Fluminense chegando. Vai sair na cara do goleiro. Espalma, Rossi. Ela volta no Douglas Costa. Fintou de novo. Meteu na bagunça. E está aí o gol do Fluminense. Ele estava quase na linha de impedimento. Mas estava atrás da linha da bola. Vai acabar o jogo, hein, mano? Fluminense tentando vencer para diminuir a vantagem, pelo menos. Meteu essa o Rossi e pegou. E quem vem para o ataque no último lance é o Flamengo. Bruno Henrique dominando. Só esperando alguém passar. Ninguém veio. Mas como ele está descansado, ele dispara. A Rascaeta já encosta a bola quadrada para o Arrasca. Pode acabar, irmão. A pita. Fim de papo. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil mais de uma vez. E é o primeiro título aí de mascarado Neo na história. Na sua carreira como treinador. E aí começando já no Flamengo. A gente fatura a vaga para a Libertadores. Junto com a taça da Copa do Brasil. E uma fortuna, né? Que Copa do Brasil paga que é uma beleza. Mascarado Neo sendo ovacionado pela torcida. E jogado para cima pelos jogadores. No momento da taça, Rascaeta levanta. O nosso primeiro caneco, moleque. Segura o Mengão nessa temporada. A gente só está começando. Agora a verdade é que temos que melhorar na Libertadores da América. Dois tropeços seguidos ali. A situação não fica boa não, hein? E vendo todos esses gráficos, mano. Vamos ficando por aqui. Lembrando que isso você só encontra no melhor patch. Já feito para PES 2021. O link dele está aqui na descrição. 100% atualizado. No momento que eu estou gravando. Você tem uma promoção incrível. Então não perde para depois não chorar. Tamo junto é nóis. Tem os Option Files. Tem o patch para 2013. Para o PES 2017. Para o EAFC 24. E muita coisa muito maneira. Tamo junto. E até mais.